Fala galerinha e aí beleza tamo de volta aqui com mais um vídeo né faz um tempão que tô sem gravar cara é vou trazer aqui para vocês sempre trago novidades para vocês né dessa vez eu tô trazendo o loss scaling cara baita de um programa que faz milagre tá nos emuladores então vamos embora nos jogos também certo pessoal mas nos emuladores eu percebi a maior diferença tá ali já ativou o loss scaling tá vou só desativar aqui pronto desativei aqui tem uma atualização não vou atualizar agora eu tô aqui com o i7 3770 tá rx580 do aliexpress tinha dado problema nela mas eu peguei e consegui consertar ela e tamo aí certo pessoal outro pc eu comprei algumas placas no no aliexpress vamos ver se chega para a gente conseguir fazer aí é os testes melhor né porque teve uma placa que eu comprei no aliexpress aí veio com problema então tentei devolver eles não devolveram então daí eu morguei né aí agora eu comprei de novo da placa assim que chegar eu faço o teste aí para vocês comprei a maquiniste me falaram que é muito bom né a maquiniste e vamos ver vamos ver aí o que é que rola tá aqui o good of all tá vou ligar aqui para vocês aqui marcador de fps beleza galerinha está limitado a 60 quadros né aqui a gente acaba limitando e fazendo qualquer coisa aqui por exemplo rps s3 se quiser mais fps vai aumentando aqui tá que vai aumentando a taxa de fps mas por padrão como eu deixei automático lá vai ficar 60 tá eu voltar aqui então tamo aí com o jogo a 60 quadros é como o i7 deixa eu baixar mais um pouquinho aqui que tá alto para caramba senão vocês vão escutar não acho que agora vai o i7 galerinha ele é um processador que tá cara eu acho que eu não me arrependo de nenhum centavo que eu gastei nele tá é um processador um baio dando um processador porém na terceira geração e é muito antigo para rodar o emulador de playstation 3 ele sofre né algumas algumas ocasiões aí e algumas versões a gente conseguia ter uma folga mas nas versões mais atuais a gente beira lá aos 70 80 até 90 por cento do uso do processador então é um cara é um monstro cara esse simulador ele suga tudo que você tiver de processador e isso é porque tá na tela inicial você bota new games aí vai puxar mais ainda tá então a gente tem um loja esquerdo a vantagem do loja esquerdo é que ele vai diminuir seu fps tá tá aqui desculpa que eu tô meio gripado mas a vantagem do loja esquerdo é que ele vai diminuir é o teu fps e vai fazer uns quadros pontos lá simultâneo tá tô gravando aqui vamos embora tem aqui no emulador aí já ativou loja que ele né vocês podem ver tem que desativar o ms after bus senão vai bugar vou tá aqui em load e aqui tá 29 minutos que eu tinha jogado do game cara então em partes que ficava 20 é 15 fps o jogo praticamente foi para 60 tá 60 50 fica nessa taxa então melhorou bastante tá com isso ele vai em faz um tipo de quadros está utilizando a inteligência artificial e nisso daí ele joga os quadros na tela quando você tá se movimentando então é praticamente a mesma coisa que você está é jogando a 60 quadros em teoria né tem uns clipe zinho as besteira zinha mais dá pra jogar tranquilamente vocês podem ver tá 60 cravado lá né e aquela coisa pessoal é muito foda tá muito foda mesmo para quem tem emulador pressão 3 e usou rio jinx está com jogo muito lento você usa aqui se tiver placa de vídeo sobrando e você vai ter uma vantagem absurda deixa eu dar uma cortada aqui aqui tem como cortar tem como cortar aí tá baixando tudo de novo porque eu eu tive que baixar o jogo tudinho novamente tá pessoal vocês podem ver lá o fps se eu tirar o loja que ele tá vou tentar tirar aqui o loja que ele vamos embora aqui ver pronto tirei o loja que ele mostrar pra vocês aqui o fps 28 efe está a gente tava 60 e está consumindo lá 90 a 100% do uso do processamento vamos ativar o loja que ele de novo ativou 60 quadros galerinha filé demais tá muito fluido não sei se está saindo na gravação aí pra vocês configurações estou utilizando 3x tá 3x a a resolução ou melhor a potência né e como vocês podem ver mesmo que o fps caia ali para 20 para 15 ele vai estar rodando acima de 30 tá então ele já faz esse delay aí que é justamente para isso outra coisa também é tipo se você quiser mexer nas configurações e tem como o tipo tá vendo esse serrilhado aqui vou tirar aqui ó e vou entrar aqui no emulador a coisa que a gente não podia fazer é porque senão ia ficar muito pesado aí você vem aqui nas configurações você pode botar a capacidade da sua placa de vídeo aí para funcionar no talo tá é tem que desativar o loss scale de novo eu vim aqui em gpu tá você pode botar aqui no 16x pode botar onde quiser filtro pode colocar também tipo eu vou aplicar aqui e salvar enquanto você for jogar novamente quando iniciar o game né você consegue você consegue novamente aí o pô cadê o jogo se fechou fechou não tá aqui então como vocês podem ver cara olha o fps aqui 10 fps cara 10 fps tá saiu todo serrilhado que tava tudo mais vamos ativar o loss scale vamos ativar aqui pronto ativei aqui e agora a gente tá rodando a 40 fps 43 fps então cara filé demais tá tá compilando shader e paz parada todinha e mesmo assim continua com desempenho legal acho que não dá para pular essa parte não então baixei o jogo novamente para dar uma testada então se você agora tem processador da terceira geração quarta geração você vai conseguir jogar o jogo de boa aí tá consegue jogar o jogo de boa a gente tá esperando sair a nova versão né eu tô utilizando a versão 2.9 mas vai sair uma nova versão creio eu que será 3.0 3.1 e essa versão nova que vai sair promete mais desempenho tá ainda agora a guerra por olímpico continua e a humanidade deixa o sofrer a morte de Zeus é tudo o que importa Zeus não cairá tão facilmente como o Ares para destruir o rei dos deuses tens de procurar a fonte da sua força a chama do Olimpo sacrificar-te para salvar Zeus e agora procuras destruí-lo lembrando que eu tô gravando certo pessoal tem uma versão que até tinha aí no canal que eu disponibilizei do emulador que era melhor de rodar do que essa versão atualizada tá depois eu vou tentar procurar e colocar o link aí para vocês essas novas versões ficou mais pesado para rodar o God 3 tá tem uma versão específica para conseguir rodar para rodar de boa então tá aí finalmente né o God rodando liso para quem tem PC fraco primeiro foi com a ajuda do Xerox né que tem que ter também os patches dele e depois foi com o Lost Scaling né que se você tem um PC mais potente cara você vai conseguir rodar o jogo liso 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 o God Asation também tá rodando bem lisinho tá que as vezes dá uns slowdowns parece que fica meio bugado agora tá contando certo certo acho que tinha bugado alguma coisa lá no o Lost Scaling tá marcando 60 fps cravado né acho que agora tá ativo que eu tô vendo a imagem melhor aqui pode ser certo galerinha aqui no programa de gravação é no saia totalmente perfeito tá mas ajuda pra caramba o problema é que quando cai muito o FPS né você percebe que a tela não fica legal tá você vê as vezes é duplicado por exemplo em 20 isso aqui vai rodar tranquilo né mas desceu de 20 ele dá um um delayzinho tá tem que se manter acima dos 20 fps mas pra quem não tenha muito desempenho cara isso aqui ajuda demais vocês vão ver que diminui até o uso do processamento tá eu vou colocar aqui pra ver se dá pra vocês que olhar lá a gente tá com 91 ali o poder de processamento em um lado aparece ali o Lost Scale tá esse do seu lado é acho que direito né cara do lado esquerdo é o FPS que tá dando real tá eu sabia que voltaria de espantano tiveste saudade vamos copilar um shader aqui o vip e a e 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 Então tá aí, o bom né, que tem lá que é o certo, é pra rodar a 40 cara, ele rodando acima de 40, aí você vai ter 60 fps liso, tá. Vou jogar só mais um pouquinho aqui pra vocês verem, né. Agora pra quem tem certo pessoal, o monitor é acima. Acima de 60 Hz aí, cara, você vê uma diferença muito grande, tá. Porque o meu aqui é 60 MHz, então não dá pra ver lá essas diferenças, né. Com a imunidade de 120 ou mais, você vai ver muita diferença, tá. Então é isso aí. Bom pessoal, loss scaling, só baixar, tem na Steam, tá. É 16 reais, se eu não me engano. E tem algum jeito de vocês arrumarem aí no 0800 da vida, tá. Só dar uma pesquisadinha aí, que vocês vão conseguir esse efeito aí. E morri. Sabia. Bom pessoal, vou ficando por aqui, né. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que eu ainda tô gravando, tem uma percazinha aí. Mas é isso aí, tá. Baixem aí o loss scaling e se divertam. É. O que é isso aí? É, tá. Tchau. 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 Obrigado.